Aê, solta a serequinha que hoje ela vai suar DJ Mandrake, 100% original E aê DJ Lua PJ, sem gracinha porra Tá cansada de fundir, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco de gome A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT A chota bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por si DJ Mandrake, 100% original E aê DJ Lua PJ, sem gracinha porra Tá cansada de fundir, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco de gome A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT A chota bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por si E aí A quinta